É-nos perguntado, que equação descreve o padrão de crescimento desta sequência de blocos? O que queremos calcular é, por exemplo, se soubermos que x é igual a 10, quantos blocos teremos? Observemos este padrão. No primeiro termo da sequência, no primeiro objeto ou no primeiro conjunto de blocos, temos apenas um bloco. Vou escrever o termo. Vou escrevê-lo aqui em cima. Temos o termo... Termo... E depois o número de blocos. Número de blocos. No primeiro termo, tínhamos um bloco. No segundo... Vou escrever isto para que fique bem registado. O que aconteceu é semelhante ao primeiro termo, mas adicionámos uma coluna de 4 blocos. Temos 1 mais 4. Portanto, 5 blocos. Adicionámos 4. E o que aconteceu no terceiro termo? O que se passou no terceiro termo é semelhante ao segundo, mas adicionámos mais uma coluna de 4 blocos aqui. Adicionámos esta coluna aqui. Imaginem que é adicionada ao lado esquerdo do padrão. Adicionámos mais 4 blocos. Logo, ficámos com 9. Temos 9 blocos. Parece que estamos sempre a adicionar 4 blocos. No quarto termo, acontece o mesmo. O terceiro termo é isto. Isto é o terceiro termo. Depois, adicionámos mais uma coluna de 4 blocos. Adicionámos mais 4. Então, ficamos com 13 blocos. O quarto termo é 13. Vamos ver se conseguimos criar uma fórmula, olhando para os gráficos ou para os próprios números. Uma forma de ver isto é a seguinte. Quando x era igual a 1, suponhamos que x era igual ao termo, tínhamos apenas este 1. Quando x era igual a 2, tínhamos uma coluna de 4. Isto é, quando x é igual a 2, tínhamos uma coluna de 4. Quando x era igual a 3, tínhamos duas colunas de 4. E até podemos dizer que quando x era igual a 1, tínhamos zero colunas. Não tínhamos qualquer coluna de 4 blocos. Quando x era igual a 4, tínhamos 3 colunas. Então, qual é o padrão? Como podemos expressar o número de blocos que vamos ter, tendo em conta o termo que temos? Aparentemente, vamos ter sempre um bloco. Vou escrever assim. Se escrever o número de blocos, vou escrever número de blocos. Temos sempre um, certo? Temos este aqui, este, este e este. Temos sempre um. Mais um determinado número de colunas de 4. Mas quantas colunas temos? Quando x é igual a 1, não temos qualquer coluna de 4 blocos. Quando x é igual a 2, temos uma coluna. Quando x é igual a 3, temos duas colunas. Então, quando x é igual a um número qualquer, temos uma coluna a menos em relação a esse número. Será x menos 1, certo? Quando x é 2, x menos 1 é 1. Quando x é 3, x menos 1 é 2. Então, isto é x menos 1. Quando x é 2, isto é x menos 1. E isto também. E isto também. x menos 1 diz-nos a quantidade de colunas que temos. Aqui temos 1, 2, 3 colunas. Aqui, 1, 2. Aqui temos 1 coluna. E aqui temos 0 colunas. Também se aplica ao primeiro termo. Então, isto aqui, x menos 1, é o número de colunas. E em cada coluna temos 4 blocos. Então, é o número de colunas vezes 4. Por cada coluna temos 1, 2, 3, 4 blocos. Então, esta é a equação que descreve o padrão de crescimento. Vou escrever. Vou simplificar isto um pouco. Se multiplicarmos x menos 1 por 4, o número de blocos será 1 mais 4 vezes x. Temos de distribuir. 4 vezes x é 4x. E 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, isto é igual ao número de blocos. Número de blocos. E podemos simplificar isto. Temos 1 e 1 menos 4. Estamos a subtrair 4. Significa que isto será igual a 4x menos 3. É esse o número de blocos, tendo em conta o termo x. Se o termo for 50, teremos 4 vezes 50, que é 200, menos 3, que é 197 blocos. Também podíamos ter feito isto de outra forma. Podíamos dizer, sempre que adicionamos 4, isto pode ser representado por uma reta. E podemos encontrar o declive da reta que liga isto, assumindo que essa reta só está definida em números inteiros. Pode ser um pouco mais complicado. Mas pensemos assim. Sempre que adicionamos um termo, adicionamos 4 blocos. Podemos escrever assim. Podemos escrever variação. Este triângulo significa variação. O delta significa variação de blocos. Variação de blocos a dividir por variação de x. Talvez reconheçam isto. É o declive. Se o conceito de declive vos for completamente estranho, podem resolver isto como fizemos antes na primeira parte do vídeo. Esta é uma forma igualmente certa. E talvez vos ajude a perceber o que é o declive. Qual é a variação de blocos por variação de x? Quando x passou de 1 para 2, a variação de x foi 2 menos 1. Aumentámos 1. E qual foi a variação de blocos? Foi de 4. Ou 5 menos 1. 5 menos 1. E quanto é que isto dá? Dá 4 sobre 1, que é igual a 4. Vou arrastar a imagem para aqui, para este lado. A variação de blocos por variação de x é 4. O declive é igual a 4. Se quisermos fazer a equação de uma reta, dizemos que a equação... Vou escrever. Número de blocos é igual a... 4 vezes o termo, o termo que temos no padrão, mais uma constante. Isto é a equação de uma reta. Se isto for completamente estranho, façam como fizemos no princípio. E como calculamos esta constante? Usamos um dos termos. Sabemos que, quando tínhamos 1, no primeiro termo, tínhamos apenas um bloco. Vamos por isso aqui. No primeiro termo, temos de adicionar b. Tínhamos apenas um bloco. Então, podemos dizer que 1 é igual a 4 mais b. Se subtraímos 4, demos os lados da equação. Se subtrairmos 4, demos os lados. O que obtemos? No lado esquerdo, 1 menos 4 é igual a menos 3. Isto é igual a... Estes 4 cancelam-se. Isto é igual a b. Esta é outra forma de fazermos a equação de uma reta. Como acabámos de resolver, b é igual a menos 3. Qual foi a variação da quantidade de blocos por variação de x? Temos aqui variação de número de blocos por variação de x. Isto dá-nos o declive. Depois, se virem isto como uma reta, embora seja definida apenas em números inteiros, números inteiros positivos, nesta situação, para calcular a constante b, que é ordenada na origem, usámos um dos termos. Podíamos ter usado qualquer um. Usámos 1 e 1. Mas podíamos ter usado 3 e 9, ou qualquer outro, para chegarmos à conclusão de que b é igual a menos 3. Se pusermos o b aqui, obtemos 4x menos 3, que foi o resultado obtido há pouco. Espero que tenham achado isto engraçado. Tchau. 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 Tchau.